Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games E nesse vídeo pessoal, vamos conferir aí alguns jogos de briga de rua Que foram lançados aí para o Playstation e muita gente não conhecia Esse vídeo aqui, não sou eu que estou jogando, eu peguei esse vídeo aqui da internet Então vou deixar o link do vídeo original aí na descrição, como crédito E vamos aí então, o primeiro é o Capitão Comando, desenvolvido pela Capcom, publicado pela Capcom Tá, disponível também em outras plataformas aí Esse daí é o Tenshu Okurau, Tenshu Okurau 2 Sekirheko no Takatai, nossa difícil falar isso aqui Esse aí é o do Neketsu Oyako, desenvolvido pela TecnoSoft e também publicado pela TecnoSoft De até dois jogadores aí Esse daí é o Pulirula Arcade Gears Desenvolvido pela Taito e publicado pela Shing Para até dois jogadores Típico jogo japonês, né Panzer Bandit, é o que você está vendo na tela aí agora Publicado pela Banpresto e desenvolvido pela Feeling Cafe Bad Stalker Full Metal Force Lançamento em 1997 Até dois jogadores Publicado pela FamilySoft e Esse é o Gear Fighter Dando Lançamento em 2001 Tá Aí personagem já em 3D, né Com fundos aí em 2D Como vocês podem ver aí, ó Esse esquisitão aí é o The Great Battle O 6 The Great Battle 6 Lançamento em 1997 Esse é o Dragon Heart Fire and Steel Tá Parece ser bem legal de jogar ele Tá Aqui só Acho que o único que eu joguei aqui Só joguei um dessa lista Até hoje Esse é o Esqueleto Warriors Lançamento em 1996 Utilizando as capacidades gráficas Já do Do Playstation 1, né Esse é o Batman Forever The Arcade Game Eu acho que por se tratar de ser o Batman Talvez tenha Sido um pouco conhecido Mas Eu não lembro de ter visto na época Tá O outro Batman, né Agora é o Return of the Joker Desenvolvido pela Kenko e publicado pela Ubisoft Esse é bem conhecido Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero Lançamento em 1997 Publicado pela Midway E desenvolvido pela Avalanche Para um jogador Esse é o Special Forces Também mais estilo assim Briga de rua Tá Mortal Kombat também, né Publicado e desenvolvido Pela Midway Nos anos 2000 Esse é o Chris's Beat Tá Você vê aí Que ele é Todo 3D Usando aí Toda a tecnologia Disponibilizada Pelo Playstation Na época Esse daqui é o Jequido Urban Fighters Também Meio parecido Com o anterior Publicado pela Infogrames E desenvolvido pela Neps Lançado em 2001 Esse é o Fighting Force De 1996 Não parece assim ser um game Que envelheceu Bem Pelo jeito Legend Esse é o Legend Lançado em 1998 Desenvolvido pela Tóquio E publicado pela Fansoft De até Dois jogadores Lucifer Ring 1998 Publicado pela Toshiba E desenvolvido pela Toshiba Esse daí é o Quarteto Fantástico O Fantástico For 1997 Olhando assim Parece que dá pra Dá pra experimentar Star Wars Episode 1 Jedi Power Battles Desenvolvido pela LucasArts Quem ainda conhece Nessa empresa LucasArts Power Rangers Lightspeed Rescue Pra quem Acha que Power Rangers Só tinha pra Super Nintendo Só aquele BDM Up Tá enganado Tem aí também Duas versões aí De Power Rangers Pra Playstation E esse daí É o Time Force Desenvolvido pela Climax E publicado pela THQ Para até Dois jogadores Lançado em 2001 Utilizando aí Também A tecnologia Playstation Ride Gear Guy Brave Publicado pela Alexa Não sei se Alexa Alexa do Do aparelho Do Jeff Bezos Mas enfim Zaynam Zone Desenvolvido pela BAM Presto E publicado pela BAM Presto Essa BAM Presto Ela gostava de lançar BDM Ups Pelo jeito Apareceu na lista Mais de uma vez Dragon Veiler Desenvolvido pela Nanko E publicado também Pela Nanko Esse é o Rokuto no Ken Seikimatsu Kiyu Seishu Densetsu Rapaz Não sei como Eu consegui Falar isso Publicado e desenvolvido Pela Bandai Nos anos 2000 Japonês E esse daí É o queridinho Da galera O Jack Chan Stuntmaster E esse daí É o BDM Up Com certeza Posso dizer Com certeza Que é o BDM Up Mais famoso Do Playstation Tem a Shanna Princesa Guerreira Pelo jeito Também Esse jogo Deve ser legal Ninja Shadow Of Darkness Desenvolvido pela Core E publicado Pela Eidos Do Tomb Raider Em 1998 Esse daí É o Typhuroth Of The Tiger Desenvolvido Pela Dreamworks E publicado Pela Activision Que atualmente Foi comprado Pela Microsoft Juntamente Com Blizzard The Cyber Org Desenvolvido Pela Fuzzbox E publicado Pela Square De Final Fantasy Final Fantasy 7 8 9 The Crown City of Angels Developed By Desenvolvido Pela Grey Matter E publicado Pela Eclen 1997 Esse pelo Jeito É Estranho Time Comando Desenvolvido Pela Adeline E publicado Pela Activision Perfect Weapon Desenvolvido Desenvolvido Pela Grey Matter E publicado Pela ACS ACS Perfect Weapon Hacaiou King of Crusher Desenvolvido Pela Fab E também Publicado Por ela Lançamento 1998 Não parece Ser um jogo Tão Empolgante É isso Aí galera Obrigado Por assistir Link Original Do vídeo Link Do vídeo Original Na descrição Espero Que você Tenha gostado Vamos Ficando Por aqui Até o Próximo Vídeo Beijo Do Nego Tchau Tchau